Se você se tornar mais do que um homem, se você se devotar a um ideal, então você se transforma completamente. Uma lenda, uma lenda. Sozinhos, estamos agora vulneráveis. Unidos, ainda somos invencíveis. Nós nunca fomos derrotados. Seremos derrotados agora? Não! Foi para este momento que fomos criados. Mas não preciso lembrar a vocês quem nós somos. O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente entra na favela. E a nossa farda não é azul, parceiro. É preta. Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí, gatinho aí! Não vai subir ninguém!